Olá, boa tarde. É S1 desta quarta-feira de cinzas. Começa agora. Veja as principais notícias, então, da edição de hoje. Hoje é dia de muita gente lutar pra casa. E ao vivo, vamos ver como está a movimentação na BR-101, principal via de acesso ao litoral norte e sul da Bahia. O S1 de hoje mostra também como foi a última noite de carnaval com a ajuda dos nossos telespectadores, que mandaram vídeos e fotos de Linhares e Conceição da Barra. Nos dias de folia, teve divertimento, mas também teve violência, covarde contra a mulher aqui no estado. No sul do Espírito Santo, a polícia decretou a prisão desse homem aí, suspeito de ter espancado gravemente a namorada de 36 anos. Você vai ver também aqui em Linhares, duas pessoas morreram a tiros. E ainda... O tão sonhado recapiamento da rodovia Cônico João Guilherme Colatina está pela metade. Já são quase duas semanas que ninguém trabalha aqui. E ainda em clima de carnaval, qual será o ritmo que marcou a folia desse homem? Será que as músicas vão sair da cabeça da gente, hein? Fique com a gente. O S1 começa agora. E o S1 de hoje começa indo direto ao vivo aqui para o telão para conversar com o Caio Henrique. Caio, mostra para a gente como é que está essa volta para casa. Boa tarde para você. E agora, pelo menos, pode chover, né? Porque aqui no bairro, aqui na TV Gazeta, choveu forte, a beça agora há pouco. Agora parece que está firme e poucos carros na BR. Isso mesmo, Caio. Oi, galera. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo de casa. Deixa eu mostrar que é melhor para todo mundo. Bom, o pessoal acha que de casa vai conseguir ver aí nas imagens do Juliano Gomes que o asfalto está um pouquinho molhado. Aqui mesmo onde a gente está, por exemplo, que é exatamente entre o centro de Linhares e o bairro Shell, aqui na cidade. Chuva escura, deu aquela ameaçazinha. A gente pensou que ia chover muito, até coloquei capa de chuva. Mas eu acabei tirando porque está muito calor aqui, viu, gente? Choveu bem pouquinho. Eu sei que aí para o lado do Três Barras, do Conceição, do Zé Rodrigues Maciel, do bairro Novo Horizonte, choveu demais. Mas agora, vocês estão vendo aí, né, gente? Está tudo muito tranquilo, a movimentação também. Pelo menos agora porque o sinal está fechado, né? Está bem tranquilo. O sinal abriu agora, os carros vão começar a andar aí. Já vai mostrar um certo movimento aqui na BR-100. Eu notei.